Pacote de lei anticrime e anticorrupção, medidas de combate à fraude no sistema do INSS, regras mais rígidas para a contratação de servidores, 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. Segundo o porta-voz da presidência, todas as 35 metas estabelecidas no começo do ano foram cumpridas. O sucesso das ações realizadas nos primeiros 100 dias de governo, sobre a liderança do presidente Jair Bolsonaro, ratificam o compromisso de transformar o Brasil. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, as metas do governo foram distribuídas em cinco setores, social, de infraestrutura, econômico, institucional e ambiental. Estamos buscando alavancar nossa economia com geração de emprego e renda, com desburocratização do Estado brasileiro, com aperfeiçoamento do Pacto Federativo, com um governo transparente, com critérios técnicos, com austeridade nos gastos públicos, sempre com foco no melhor para o cidadão brasileiro. Durante a cerimônia de comemoração dos primeiros 100 dias de governo, Bolsonaro assinou ainda 18 projetos e decretos que estavam na lista de metas do governo. Na lista de medidas estão a alteração do regime de multas do Ibama, a autonomia do Banco Central e a revogação de 250 decretos considerados desnecessários. Nosso objetivo é deixar o Brasil melhor para nossos filhos, nossos netos, enfim, para as futuras gerações. Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo.